Olá, boa noite a todos e todas. Vamos iniciar mais uma live, todos os dias, às 18 horas. E hoje aqui com uma convidada especialíssima, que é a nossa querida Clara Ante, conselheira do Instituto Lula, uma lutadora pela democracia de muito tempo, foi fundadora da CUT, foi presidente do Sindicato dos Arquitetos, foi deputada estadual, na época da constituinte estadual e também trabalhou com Lula em Brasília e no Instituto Lula, né? E hoje é conselheira do Instituto Lula, é uma pessoa que a gente convidou aqui para comentar um pouco dessa situação toda, né? E falar de temas que são fundamentais aí para, hoje, para a humanidade, mas para o nosso país, né? A defesa da vida, da democracia. Então, muito obrigado, Clara, pela presença. A gente já está com 105 pessoas aqui na nossa, nosso chat e a gente sempre começa também com o nosso deputado Zaratini, sempre presente aqui, que começa o nosso, nossa conversa dando uma rápida, um rápido painel do que está rolando por Brasília. Eu sei que segunda-feira é um dia não tão agitado, mas diante de tudo que aconteceu desde sexta, a gente quer ter alguma informação dos Zaratini sobre Brasília. Enquanto isso, a gente vai vendo quem está entrando aqui, a gente já tem bastante gente. Eu só vou ler rapidamente algumas pessoas que já estão com a gente, que já fizeram comentários. O Nelson, lá da Zona Leste, a Paula Silva, Fora Bolsonaro, Fora Bolsonaro, Wanderlei Borges, Rosângela Peixoto, Neilano, Nilde Santos, Wesley, Ana Oliveira, Dilson Parma, Eliane Santos, Tereza Raiz, Bruno de Guerra, Tere Bento, José Veloso, muitos com a, já com a hashtag Fora Bolsonaro, José Veloso, Célia Canhato, Antônio Lobo, André Santos, José Antônio, Angelita Moraes, Arnaldo Araújo, enfim, uma lista enorme que eu continuo a ler depois e a gente dá essa aquecida para o pessoal se conectar na live e a gente começa agora. Zaratini, como é que foi hoje em Brasília? Como é que está a temperatura política por lá? Conta um pouco para a gente. Donato, eu, bom, primeiro boa noite aí, Clara, prazer estar com você aqui. Clara, antes, nossa companheira aí de muitas lutas, Donato, cumprimentar a todos que estão nos assistindo. Mas olha, eu queria primeiro dar uma informação aqui, porque esse é um assunto que vai pegar antes da gente entrar no panorama político, né? Olha, o governo colocou para novas despesas no orçamento, 227 bilhões de reais. Desses 227, ele já gastou 56,5. Dos 56,5, só 5,4 bilhões foram para o Ministério da Saúde, ou seja, 10% do que o governo gastou. Olha só a loucura, só 10% do que o governo gastou foi para o Ministério da Saúde. Por isso que não tem teste, não tem EPI, equipamento de proteção. E outra coisa, Donato, para você que está aí acompanhando a Prefeitura, né? Para estados e municípios foram destinados 16 bilhões de reais apenas, mas só 1 bilhão efetivamente foram pagos, ou seja, só 1 bilhão de reais foram transferidos para a Prefeitura e para os estados. Agora, veja você, o Banco Central tem 493 bilhões em lucros de operações cambiais, que ele poderia usar, é lucro do Banco Central. Esse dinheiro já se efetivou. E ele tem mais 450 bilhões, que é para pagamento da dívida na Conta Única da União. Então, praticamente, ele tem 943 bilhões, quase 1 trilhão de reais que ele poderia gastar. E ele mandou para os estados e municípios 1 bilhão. E para a saúde, 5 bilhões. Ou seja, o Paulo Guedes está fazendo uma gestão absurda do orçamento. Por isso que a gente não vê acontecer nada, né? Essa dificuldade das pessoas receberem os 600 reais. Hoje, a Caixa Econômica, no Brasil inteiro, todo mundo na frente da Caixa Econômica. São 200 pessoas, 300 pessoas tentando receber alguma coisa, né? Fora aqueles que o aplicativo ainda está engripado. Então, Donato, só para colocar esse primeiro assunto aí, que eu acho, assim, incrível a forma como o governo Bolsonaro está cuidando dessa epidemia, pandemia, porque ele não está nem aí com os problemas do povo brasileiro, né? Então, é isso. Só para começar. Vamos lá. Legal, Zaratini. Clara. Acho que é um bom começo. Pois é, já pode pegar esse gancho e comentar e a gente... Não, então, eu queria colocar isso num, vamos dizer, num cenário mais amplo no tempo e no espaço. Porque essa semana, quando o Trump cortou os recursos para a Organização Mundial da Saúde, teve uma grita justa, legítima, né? Para tudo quanto é lado. Mas eu queria falar disso dentro de um histórico. Qual seria o histórico? Primeiro histórico de que o Trump e toda essa direita que se formou na última década, eles estão tentando desestruturar os organismos multilaterais. E a Organização Mundial da Saúde é um dos organismos multilaterais muito importante para o planeta, para a saúde de todas as pessoas no planeta. E o Trump corta, ele está fazendo um corte, vamos dizer, de duas vias. A primeira, para desestruturar mais um organismo multilateral e também para cortar recursos propriamente. Então, eu comecei a pensar o que está acontecendo com a gente, né? Então, o bolsonarismo tem raízes anteriores, né? Quando o Lula foi presidente, depois de ter existido a CPMF, que era a contribuição de todas as operações financeiras, tipo cheque e tal, na época existia cheque, ela tinha um prazo. E quando venceu o prazo, o governo Lula tentou dar continuidade e a oposição impediu. Então, de lá para cá, o dinheiro da CPMF era para a saúde, principalmente para a saúde. Então, já era um corte. O Temer, acho que foi até antes, né? A Emenda Constitucional 95, deputado, de quando é? De quando é a Emenda Constitucional? 2016. 2016. 2016. Então, em 2016, já foram cortados os recursos para a saúde, sem epidemia, sem pandemia, sem questões mais graves. Então, o que eu estou querendo colocar é que a gente está assistindo a uma ação deliberada pela morte, contra a saúde, contra a saúde, contra a vida das pessoas. E que vem se agravando, porque a pandemia, ela evidencia isso com todas as letras. Eu só queria fazer esse resgate, essa recuperação, que esse ataque é um ataque que vem galopando e culmina hoje, com todas as letras, na instabilização de enfrentar a pandemia adequadamente. Legal, Clara. Zaratini, enfim, a Clara colocou esses elementos aí, que não é algo que começa agora, né? Essa estratégia neoliberal foi tirando recursos da saúde desde o governo Lula, quando eles atacaram a CPMF, depois com a Emenda Constitucional, né? Então, e o Bolsonaro leva isso ao extremo, porque ele, como tem aqueles teóricos que falam da necropolítica, né? Ou seja, o direito, o seu poder é o poder de decidir quem vive e quem morre. Ele está decidindo, né? Ele está aplicando esses princípios ao não repassar o dinheiro para os municípios, para os estados, como você tem falado. Então, queria que se complementasse e a gente pudesse continuar conversando, enquanto eu vou lendo os comentários aqui, a gente já dialoga com quem está nos acompanhando. Então, Donato, Clara, a Clara faltou falar só uma coisa. O Mandetta, que era o ministro que saiu numa pose de bonzinho, né? Posando de bom moço, né? Que ele defendia a quarentena. Ele começou, em primeiro lugar, ele foi um dos responsáveis por mandar embora 8 mil médicos cubanos. É verdade. E deu um problema com o Zaratini. Enfim, ele estava falando aí dos médicos cubanos. Que era a política oficial do governo. Depois o Mandetta, na pandemia, adotou as orientações da OMS, né? E, nesse sentido, trabalhou pelo isolamento social e tudo mais. E a gente até apoiou ele nisso. Mas a gente não pode esquecer que, antes disso, se desestruturou o sistema de saúde, né? E isso faz com que a gente tenha mais dificuldades de combater a pandemia hoje. Mas o Zaratini acho que voltou, né? Voltou, né? É, aqui essa rede aqui é terrível, né? Então, eu estava falando isso. Ele foi um cara... Depois nós aprovamos, claro, que os médicos estrangeiros no Brasil, seja cubano, ou seja de qualquer outra nacionalidade, ou até mesmo brasileiros que se formaram no exterior, teria dois exames por ano do Revalida. Revalida é um exame dificílimo para quem se formou fora do Brasil. Ele não fez nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Ele não cumpriu a lei. Então, e ele é um dos caras que votou a favor da Emenda 95. Então, ele tem culpa no cartório, como diz o povo, certo? Ele tem culpa no cartório. Ele é responsável por essa situação que nós estamos hoje. E ele, logicamente, nessa disputa com o Bolsonaro, ele se posicionou de acordo com a orientação da Organização Mundial de Saúde, o que foi menos mal. Menos mal, mas a gente está vendo que o governo Bolsonaro segue firme incentivando as pessoas a não fazer a quarentena. O que é lá... Mas, Zaratini, só uma observação, já que você colocou a questão dos médicos cubanos, que eu ia colocar também, tem isso para a Prefeitura de Belém, que acaba de trazer médicos cubanos para ajudar no trabalho do enfrentamento da pandemia. Espero que outras prefeituras... Eu não conheço o prefeito, mas parece que ele é do PSDB. Qualquer partido é muito bem-vindo se conseguir enxergar as coisas da ótica da vida, da ótica da sobrevivência das pessoas. Aliás, vocês são mais novos do que eu, mas vocês devem lembrar que, muito antigamente, os prefeitos que eram mais bem-queridos, antes das reformas partidárias, tudo isso, os prefeitos mais queridos eram profissionais ou da saúde ou da educação. A gente que a população conhecia pela sua dedicação à saúde e pela sua dedicação à educação. É, agora eles venderam a ideia de que prefeito bom é empresário, né? Tem que ser empresário, que empresário sabe administrar. Olha, Minas Gerais, a situação lastimável que dá aquele Zema, que é um comerciante, dono de uma rede de lojas, ele simplesmente está levando Minas para o buraco, né? É uma situação terrível, terrível. Mas vai lá, Donato, segue onda aí. Então, tem bastante gente aqui com a gente, deixa eu só falar rapidamente. O José Fernandes é de Natal, Rio Grande do Norte. Maria José Andrade, José Carlos, Lu Braga, José Caora. José Caora pergunta para o Zaratini como anda na Câmara Federal o processo de impeachment do Bolsonaro. Então, Zeca, já tem 28 pedidos de impeachment, né? Qual é a nossa preocupação? Preocupação do PT. Primeiro lugar, nós precisamos fazer uma campanha para ter realmente uma maioria do povo consciente disso. Porque tem muita gente do povo que fica em dúvida. Será que é tirar o Bolsonaro agora não vai criar mais confusão? Então, quero dizer para quem está nos ouvindo, tirar o Bolsonaro é uma necessidade. Se ele continuar aí, o país vai cada vez mais para o buraco, seja na epidemia, seja na economia, certo? Então, temos que tirar o Bolsonaro para colocar no lugar quem? Não é o Mourão. A gente quer aprovar uma emenda constitucional que permita eleições diretas quando o presidente não completar o mandato. Ou seja, o que diz a nossa proposta? Que se tiver nos três primeiros anos do governo e o presidente for afastado por qualquer motivo, impeachment, doença, morte, então o vice assume para realizar as eleições. E aí assume o resto do mandato quem foi eleito nessa eleição. Então, nós estamos propondo isso. A proposta do PT não é só tirar o Bolsonaro, é colocar um governo democraticamente eleito. Porque nós não queremos o Mourão. O Mourão é a mesma coisa que o Bolsonaro e nós não sabemos, até pode ser que ele recomponha esse bloco de direita aí com setores do DEM, do PSDB, do Centrão. Então, nós queremos democracia no Brasil. É isso que a gente está propondo. E nós decidimos no PT que, por enquanto, nós não vamos assinar um pedido de impeachment. Nós vamos apoiar os pedidos que já tem e principalmente aqueles pedidos feitos pela sociedade civil, por juristas, pela Associação Brasileira de Imprensa, por diversos setores da sociedade. Porque a gente acha que esses setores é que tem que se manifestar agora. E é isso que eu falei. Quer dizer, fora Bolsonaro, e fora Mourão, eleições diretas já. Clara, a gente estava falando que o nosso tema é defesa da vida e da democracia e as coisas se misturam nesse momento. Porque para poder defender a vida, a gente teria que ter um governo que não fosse autoritário, não fosse de extrema direita, anti-ciência, anti-tudo, anti-vida. Então, as coisas se misturam. Como é que você está enxergando isso? Não, eu... Primeiro, eu queria... Eu queria saudar todo mundo que está aí assistindo, porque eu acabei entrando no meio da conversa do Zaratini aí. Dá boa noite para quem está assistindo. Espero que estejam todos bem, com condições de se cuidar, e cuidar de quem vocês amam, de quem vocês respeitam. Essa é a principal bandeira dos dias de hoje, é cuidar, cuidar, cuidar. Porque todo mundo sabe, já foi mais do que explicado, mas é sempre bom lembrar que a comunicação, ela se dá em uma multiplicação incontrolável. Uma pessoa que está na rua toca em duas, cada uma dessas toca em duas e vai indo, vai indo, e a questão pode, como já aconteceu em vários lugares, inclusive em Manaus agora, pode ficar incontrolável. Então, se cuidar, cuidar de todos, cada um de nós pode cuidar, é muito importante. Agora, a gente não cuida só por uma vontade, só por um desejo, só por, assim, o ímpeto de solidariedade que todos nós temos. Por exemplo, quem está defendendo que as pessoas voltem a trabalhar, teria, em primeiro lugar, criar as condições para que as pessoas possam trabalhar. O lugar tem uma sua característica, mas, em primeiro lugar, acessar pelos trabalhadores da saúde, que estão expostos para defender as nossas vidas e que, em muitos lugares, eles não estão protegidos. Então, a primeira coisa, proteção para quem está trabalhando. Em primeiro lugar, proteção para quem, de repente, for trabalhar, mas proteção séria, proteção de roupa, proteção de máscara, proteção de álcool, de tudo o que precisa, inclusive nos hospitais, eu não sei se vocês viram, tem umas horas que dão um baita de um orgulho de ser brasileiro, né? Então, lá na Bahia, não sei se vocês devem ter visto, tem uma câmara de desinfecção, são duas coisas, tem um hospital que está lá há muitos anos pronto, chamado Hospital Espanhol, que é privado, e que não está sendo usado para nada. O governador entrou na justiça e conseguiu o direito de utilizar durante a pandemia, o que é maravilhoso. Além disso, tem uma câmara lá, como se fosse um elevador, e o trabalhador que está no hospital, ele, antes de sair, ele passa como se fosse um, palavra, um lava-jato, um lava-rápido, mas não de carro, de pessoa, o trabalhador passa por aquela desinfecção, larga a roupa, toma banho e sai para a rua, vai para a sua casa, para a sua família, sem nenhum risco de estar infectando quem quer que seja. Olha só, já estão os cientistas, os estudantes aí de alguns estados do Brasil, já estão estudando uma forma de baratear esse mecanismo. Isso é uma coisa super baratinha, vamos dizer, proporcional ao que custa, a tudo o que se faz, e que pode garantir muitas, muitas e muitas vidas já na área da saúde. Então, a primeira coisa que eu acho, Donato, e Zara, eu acho assim, eu acho que a primeira discussão que tem que ser feita é a proteção, proteção material para quem não tem dinheiro, que já está falando, a questão da renda, nesse momento, nós estamos mais para garantir que ela chegue nas pessoas, do que ela ser garantida, vamos dizer, financeiramente, mas é como chega, como é que tem o acesso. Essa parte é essencial, a pessoa tem que comer, tem que poder viver, e, em segundo lugar, a proteção de quem trabalha, mas proteção séria, e quem é empresário que defende que o seu negócio tem que funcionar, ele tem que encontrar uma maneira, como eu já vi em vários países por aqui, que encontraram mecanismos de reduzir o número de pessoas, e o que é mais importante, para quem está dizendo que a economia vai ser lesada, é uma falácia, porque, numa situação como nós estamos vivendo, a economia tem como ser dinamizada, com mais equipamentos, com mais máscaras, com mais tudo que se usa nesse momento, ser mais, ser um objeto de mais produção por partes da indústria. Não sei se vocês repararam, quem mais reclama da ala de empresários são comerciantes, não são produtores. O que é que está produzindo? Eu sei de partes da indústria têxtil que já estão se adaptando para fazer máscaras. Eu sei de alguns setores ou algumas pessoas, a indústria, que estão fazendo sala de estudo, de situação, para poder criar mecanismos para se adaptar, porque essa situação não vai acabar de hoje para amanhã, não. o tema é tão amplo que, se vocês me deixarem, eu continuo falando. Então, é melhor agora vocês comentarem. Antes de eu comentar, deixa eu só te dar um recado aqui, a Ivanise Calil comentou aqui, perfeito, Clara, proteção séria e fez um monte de palminha aqui para você. A Ivanise é covardia porque ela bate palma para mim faz 500 anos, mas eu fico sempre. Mas ela está te acompanhando aqui. Mas acho que é isso, Zaratini, a gente tem que garantir as condições para que as pessoas se mantenham no isolamento, porque isso é fundamental para combater a pandemia, isso está mais do que demonstrado no mundo todo. E aqui em São Paulo, até por conta de ter começado o isolamento um pouco antes, ainda que ele está decrescendo, isso é muito perigoso, a gente não teve ainda uma explosão de casos. Se falava que ia ter um pico no meio de abril. Os casos estão crescendo, mas a gente não chegou no pico, esse pico está se espalhando no tempo. Isso ajuda a montar os hospitais de campanha, a, enfim, qualificar mais gente para trabalhar. E a gente está considerando que isso é muito importante que a gente permaneça. Mas para isso está das condições para as pessoas. A gente sente aqui na periferia um desespero grande de que as pessoas não têm mais comida. A busca por cesta básica explodiu a gente de todo lugar. E hoje a gente teve uma conversa na Comissão de Direitos Humanos da Câmara, com o pessoal da Prefeitura, e eles falando dos cadastros, do Cadastro Único, do Cadastro Bolsa Família. Mas o problema não é esse hoje. Essas pessoas a gente sabe quem são e onde estão. O problema é que tem gente que não está em cadastro nenhum. A pessoa era uma diarista, era uma empregada doméstica. Tem uma pesquisa que saiu hoje que 39% das domésticas foram mandadas embora. 39%. Então, essas pessoas não estavam em cadastro porque elas tinham renda, elas trabalhavam e elas não têm renda nenhuma hoje e não têm poupança porque eram pessoas de renda baixa. Então, essa confusão que está nos 600 reais é dramática porque a situação do povo piora muito e as condições de manter sua vida e manter o isolamento diminuem. E isso afeta todo mundo, não afeta só eles, afeta todo, porque é quanto mais gente circulando, mais chance do vírus circular para todo mundo. Não é só para quem circula, é para ele ter mais chances de se espalhar. Zaratini. Olha, Donato, primeiro pedir para o pessoal que está nos assistindo para compartilhar também essa live aqui para outras pessoas poderem ver também. Então, pedir para compartilhar aí no seu Facebook, no seu YouTube, onde for. Donato, tem um problema também que eu acho que é aquele que toda hora a gente vê na televisão, o problema dos testes, fazer a testagem. Essa testagem eles estão falando há mais de 40 dias que vão comprar, vão ter, não sei o quê, e até agora não teve nenhuma testagem. Então, uma das questões para poder organizar a saída da quarentena é você ter uma série de testes para poder avaliar quem pode voltar a trabalhar, quem não pode, que situação pode. Até o Anderson, nosso amigo lá da igreja Nossa Senhora do Carmo no Capão Redondo, estava perguntando quando é que vai poder voltar as missas. Então, as missas é um lugar muito bom do ponto de vista do encontro, mas nesse momento muito perigoso. Então, eu acho que ainda vai demorar um pouco, porque, veja só, nos Estados Unidos, o Trump, que é quase igual ao Bolsonaro, mas ele tem um pouquinho, está vendo quem crê em que é grande, ele... É que a democracia lá tem mais história, só isso. Isso. Então, o que está acontecendo lá? Ele falou, não, a hora que nós vamos sair da quarentena é quando completar 14 dias de diminuição dos casos, né? Então, eles querem... Bom, começou a cair o número de pessoas infectadas, tem que durar 14 dias esse declínio. Aí começa a sair da quarentena. Aqui, o Dória, que tem defendido a quarentena, veio com a história de parar a quarentena no dia 10 de maio. Eu não sei se vai ter condições de fazer isso, porque, apesar de não estar crescendo de forma explosiva, e aí também tem uma discussão que é a tal da subnotificação. O que é subnotificação? São casos que a pessoa passa mal, é internada, pode até morrer, mas o teste dela não foi feito, ou se foi feito, não saiu o resultado. O número de pessoas com doenças respiratórias nesse ano até agora aumentou 10 vezes em relação ao ano passado. 10 vezes mais. É o coronavírus. E não é, esse número está bem distante das 4 mil, aliás, das 60 mil pessoas que aparecem como infectadas do coronavírus. O número é muito maior, é 10 vezes maior. Então, a gente tem que, primeiro, o sistema de saúde brasileiro está sabendo muito pouco do que está acontecendo. Então, tem que tomar um cuidado redobrado para sair dessa quarentena. E como foi dito aqui, precisamos garantir dinheiro no bolso do povo para que o povo possa ficar em casa e se preservar. Porque, quando você pega a doença, não é bolinho. Todo mundo que teve fala que é uma coisa terrível, né? Ó, Claudete faz um comentário aqui. aqui em São Paulo os valorosos trabalhadores da saúde saem de seus plantões e pegam o metrô com a roupa de trabalho. Verifiquem no horário da troca de plantão na estação Vergueiro do metrô. Ou seja, a proteção, e a gente já tem aqui na cidade de São Paulo, da rede municipal, me parece que mais de 1.500 trabalhadores afastados e 19 mortes em trabalhadores da saúde da cidade de São Paulo. então é uma tragédia mesmo e a gente percebe que a gente ainda não está conseguindo dar resposta nem para os trabalhadores de saúde quanto mais para o conjunto da população, né? Donato? Oi, fala, Clara. Não, que eu acho que tem mais alguns aspectos, embora os aspectos que estão sendo colocados aí, que o Zara acabou de colocar também são essenciais, eu acho que nessas conversas é legal poder acrescentar mais algumas coisas, né? Uma que me ocorre, que eu acho importante, é que tem uma disputa, uma guerra de informações. O famoso fake news, ele não está só na internet, não está só no zap, ele está no dia a dia, porque quando o presidente da república usa de um pronunciamento oficial que às 20 horas interrompe tudo que está passando pela TV, pelo rádio, e depois ainda é reproduzido em tudo quanto é canto, para falar para as pessoas irem para a rua, quando esse cara sai do palácio, vai para a rua, reúne, participa de manifestações, impulsiona manifestações, ele sendo um promotor da contaminação. Isso tem que ficar muito claro, então, tem muita gente, até pena, porque tem muita gente que acha, como ele é a autoridade máxima do país, pelo menos para isso foi eleito, pelos votos que ele teve, tem gente que acha que ele tem poder de conhecimento também, um conhecimento que ele está falando, sabendo das coisas, e o problema é que ele está se chocando com a ciência a cada passo que ele dá e trabalhando para que as pessoas se movam, se comportem, vão conversar, vão viver com a família, vão viver com os colegas do trabalho, no obscurantismo, na ignorância, então, essa disputa, ela é uma disputa muito pesada, muito, muito pesada, eu, por mim, acho que ele tinha que ser afastado por causa disso já alguns, em algumas semanas, porque não é possível, ele está agindo, o Lula falou outro dia, ele está conduzindo os brasileiros para o abate, ele está conduzindo os brasileiros às brasileiras para a morte, e tem gente, eu já conversei com muita gente que fala assim, sim, mas, Clara, mas qual é o problema? Isso aí deve ser fácil de enfrentar, sei lá, aí, se vocês me permitirem, eu vou contar para vocês uma história, eu gosto de contar a história, esses dias eu me lembrei de um livro que eu li alguns anos atrás, está na moda sugerir livros, também vou sugerir um, chama Nemesis, é um livro do Philip Roth, um escritor estadunidense, já faleceu alguns anos atrás, muito premiado para tudo quanto é lado, e ele, esse livro, ele, o cenário do livro é o cenário da epidemia da poliomielite nos Estados Unidos, no final da Segunda Guerra Mundial. Por que que eu estou sugerindo? Por que que eu estou falando? Aquilo mexeu muito comigo, anos atrás, quando eu li o livro, e de repente comecei a me lembrar dele, porque a gente vai ver onde que opera também naquele cenário a ignorância, o lugar que tem a ciência, o lugar que tem os comportamentos da sociedade, e olha, não tinha vacina, como nós estamos hoje, não tem vacina para o coronavírus. Então, onde eu quero chegar para concluir, tem muita gente falando, ah, já tem um remédio, vai ter uma vacina daqui a um mês, vai ter, não, a vacina para a poliomielite levou 20 anos para ser desenvolvida, isso depois do tempo, quase um século, que levou para ser identificado o vírus, a poliomielite. Então, hoje nós estamos melhor do que eles, por que? Nós temos uma ciência avançada, temos aparelhos, temos um equipamento, cérebros, a própria comunicação, como a gente está vendo entre cientistas no mundo inteiro, colabora para se encontrar uma solução, mas uma vacina, ela vai ter que ser testada, demora, eu acho, pelo que eu já li de várias fontes, que demora pelo menos um ano para poder ter uma vacina que é aplicada para todo mundo, universalizada, e tudo isso. Então, a gente não pode também, a gente tem que fazer uma barreira, quando eu falo a gente, a gente quem? Eu, vocês, eu que estou em casa desde o comecinho, que tenho 72 anos, que tenho problema nos pulmões, certo? Eu, você que é vereador, você que é deputado federal, nós temos a obrigação de impedir essas lorotas ganharem corpo, de impedir, que vai, ai, não, porque teve uma vacina na Austrália que já está funcionando, tem outra em Israel, falei, eu tenho um amigo lá em Israel que falou que o único lugar onde não se fala dessa vacina é lá, que estão estudando a verdade, mas ninguém está falando que, ah, tá, tá, já vai resolver o problema. Então, acho que nós temos que fazer uma barreira na Câmara Municipal, na Câmara Federal, no dia a dia da gente, com os amigos, contra a ignorância e contra esses milagres, contra essas soluções milagrosas. não vou nem citar a última do Trump, que foi uma vergonha internacional, mas as pessoas acreditam. Eu converso... Fala, é bom lembrar aqui, o Trump falou que com desinfetante, você matava... Injeção! Injeção! Aumentou uma intoxicada, de pessoas intoxicadas. Não, foi outro tipo de adoecimento, né, 30 pessoas adoeceram porque foram fazer essa injeção, mas, de qualquer maneira, eu acho que é muito importante uma barreira desse tipo, a barreira contra a ignorância, gente, a barreira contra a desinformação, a barreira contra a fake news, porque isso também é fake news. Então, deixa eu aproveitar, Clara. Primeiro, dois comentários aqui, em cima da sua fala, Adriana Martins. Isso, Clara, é urgente esse afastamento, é um crime o que ele tem feito. E uma queirose, isso por si só, já é motivo suficiente para o afastamento do presidente, como a Clara falou. E o Paulinho Petronilho pergunta para o Zaratini como é que está a CPMI da fake news, né, conectando com o assunto que a gente está falando aqui. É certo. A fake news não é só na política, a fake news é para criar um ambiente de desinformação em tudo, e na saúde ela é mortal, é mortal. Bom, olha, a CPI da fake news, nós conseguimos, primeira coisa, prorrogar ela, porque a turma do Bolsonaro queria encerrar a CPI agora. Nós conseguimos as assinaturas, prorrogamos, e garantimos que o tempo em que está suspensa as sessões não será contado nessa prorrogação. Então, é uma dupla vitória. Mas agora, nós queremos retomar as reuniões através desse sistema pela internet, né, e o Rui Falcão, eu, a Natália e a Luziane, que somos membros do PT, da comissão, nós já entramos com requerimento hoje pedindo a convocação do Sérgio Moro, né, porque nós queremos que o Sérgio Moro venha explicar todas essas histórias que ele contou lá naquele depoimento dele. Tem muita coisa ali que a gente quer saber, né, a gente quer saber porque ele conta uma história, o Bolsonaro conta outra, e nós queremos saber para que exatamente essas fake news não se propaguem desse jeito. Então, nós queremos trazê-lo, queremos convocar também esse novo diretor da Polícia Federal, né, que é uma pessoa, amigo do Carlos Bolsonaro, que é o filho, o 02, o 02 é o Carlos Bolsonaro, que é o cara que está sendo cada vez mais chegando perto dele a investigação, como o cara que dirige o gabinete do ódio. O gabinete do ódio é aquele gabinete lá no terceiro andar do Palácio do Planalto, onde os caras produzem as fake news. E o Carlos Bolsonaro, tudo indica, é um desses coordenadores desse gabinete, né. Então, esse novo diretor da Polícia Federal. E também queremos convocar o antigo diretor da Polícia Federal, que foi quem promoveu, né, o Aleixo, para ver, o Valeixo, para ver se ele explica para a gente como andaram as investigações na Polícia Federal sobre as fake news. Porque tem uma investigação que é comandada pelo Alexandre de Moraes, né, cujo objetivo é deslindar também. então tem duas frentes, uma no STF e outra na Câmara e no Senado para a gente investigar essa história das fake news, né. E tudo já está caminhando também para a gente saber quem são os empresários que financiam as fake news. E olha como a coisa é interessante, a Carla Zambelli, que é uma deputada aqui de São Paulo, né, que é bolsonarista, de raiz, como diz o povo, ela hoje começou a atacar o Alexandre Moraes, dizendo que ele é aliado do PCC. Então é sintomático, né, eles, a hora que pisa no calo deles, eles imediatamente reagem, né, indo para cima. Então agora estão atacando o Alexandre Moraes porque ele seria ligado ao PCC. Isso tem muitas suspeitas, mas eles só estão falando isso agora porque está chegando perto do Carluxo, né, é o Carluxo, que é o 02, aí, filho do Bolsonaro. Deixa eu aqui ler para você, Clara. Helena Querdo Amaral, você conhece, né, o novo ministro desinforma também, né, dizendo que o novo ministro da saúde desinforma também, isso é grave. E José Castilho Marques Neto, a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, está fazendo essa articulação nas suas áreas de atuação. Isso é barreira contra a desinformação, como disse Clara Ante. Então, tem muita gente se organizando para que a informação correta chegue para o povo, né? E aqui tem um comentário interessante aqui da Fernanda Nacharu Endo, meu, ah, deixa eu ver, eu perdi, ah, o Ricardo Berkenstast, beijo para a companheira Clara Ante. Tem bastante gente conhecida aqui que vai passar a frequentar nossas lives aqui. A Fernanda tinha feito um comentário interessante, eu perdi aqui, depois eu acho... Você pode me contratar para ampliar aqui o... aqui, a Fernanda Nacharu Endo. Já não basta o coronavírus, temos que conviver com o bolsovírus, o morovírus, o golpe vírus e a febre aftosa. Atende o gado, né? Então, a febre aftosa é mortal para o gado. Mas, enfim, a gente já está caminhando aqui para os nossos, finalmente, a gente faz uma live por volta de 40 minutos, mas como a conversa está boa, vamos agora tentar fechar aqui a... a nossa conversa, Zaratini. Deixa eu só ver aqui... Uma pergunta para você aqui, Donato, você passou batido aqui, eu estou vendo se acho aqui... Me ajuda aí, porque muita gente entrou e eu estou meio... Muita gente entrou e a gente se perde aqui. Por que eu não vejo se vocês vêm? Você tem que pôr no live. Convidado, a gente não deixa ver. Ah, convidado não vê, né? Está certo. Não, aqui é o programa que aparece para nós, aqui para ir aparecendo... Mas é no Facebook que aparece, é que o que está no Facebook do Zaratini no meu Facebook acaba aparecendo aqui para a gente. Ó, Ivanise, Donato, está perguntando, os Estados Unidos têm grana para testar a população? Como nós, no Brasil, saberemos? Ô, Ivanise, no início aqui, eu acabei de falar que o Brasil tem 943 bilhões de reais no caixa que ele poderia estar gastando. Então, o problema não é dinheiro, é vontade, vontade desse governo que não está nem aí com os problemas da população. Mas, Donato, estou tentando achar, mas não estou achando aqui uma pergunta que era boa para você aqui. mais paciência. Está a dona Clotilde marinheiro aqui, grande amiga nossa também, participando. Certo? Donato. Fala, Clara. Não, eu queria recolocar uma questão que eu falei de passagem, porque acho que é importante, principalmente, para vocês, meus parlamentares, que é a questão da conversão da indústria, porque se a gente não colocar isso, fica parecendo o seguinte, bom, do jeito que está, eu não estou vendendo, então não sei o quê, então precisa abrir tudo, precisa mandar todo mundo para a rua, papapá, o discursinho de alguns empresários que não querem gastar 10 minutos para refletir sobre o futuro, e o futuro imediato, porque nós não vamos sair dessa pandemia e voltar para o que era o Brasil, nós vamos voltar para uma outra situação. Uma das coisas, eu acompanho o Atila Iamarino, que é um microbiologista, e ele dá muitas informações, ele acha, por exemplo, que até 2022, 2023, nós vamos todos acabar nos acostumando a andar com máscaras, né? É um pequeno detalhe, mas que diz o seguinte, atenção, você fabrica máscaras, você poderia adequar a tua empresa para fabricar mais, melhor, mais barato, não sei o quê. Isso vale para todos os setores, esse país não será o mesmo. Eu fico, eu fiquei pensando, hoje, que imagem que eu poderia usar para tratar desse assunto, né? Eu não sou da área, não sou do ramo, tem muita gente boa que conhece essa questão da indústria, pessoal que fez projetos de política industrial no governo Lula, no governo Dilma, são pessoas que eu acho que vale a pena conversar e ver por onde que pode caminhar, mas eu tive uma ideia que é assim, imagina que passou um ciclone, um furacão ou coisa parecida muito forte no Brasil ou numa parte muito grande do Brasil, destruiu dezenas, milhares, milhões de casas. Você vai ter que adequar ao país, você vai ter que adequar à construção civil, você vai ter que adequar ao trabalho, você vai ter que adequar às estradas. Nós estamos numa situação como essa, só que, infelizmente, não há muita vontade de visualizar, de estudar. Aliás, uma coisa que foi tirada da pauta no nosso país, infelizmente. Hoje mesmo, o Bolsonaro, ontem, sei lá, ele vetou o ensino de história, vetou algumas profissões importantes, já tinha interferido em outros currículos. Eu acho que, junto com tudo isso que nós estamos vivendo, nós temos que resgatar o estudo, o conhecimento, a ciência tem que gastar dinheiro, o Lula vive falando que precisa fabricar dinheiro, o governo tem poder de imprimir dinheiro, e a hora que nós estamos vivendo é uma hora de imprimir dinheiro para produzir equipamentos, para reverter áreas do trabalho e garantir a vida das pessoas. Então, eu queria enfatizar esse aspecto, eu imagino, Donato, talvez você já entrevistou gente para falar disso, mas se entrevistou, entrevista mais, porque eu acho que é uma pauta que é capaz de se contrapor a essa ladainha, precisa voltar para trabalhar, senão o país vai acabar, porque o país vai acabar se não tiver ciência, se não tiver conhecimento, se não tiver profissionais. Exatamente. Renato, achei aqui para você, viu? Olha, José Castilho, José Castilho, Marcos, ainda há muito por esclarecer junto à população, nessa guerra de informação para a morte dirigida por Bolsonaro, e agora, não há possibilidade de uma grande frente de boa informação e esclarecimento no município de São Paulo, e aonde for possível formado por forças políticas sociais e públicas, a hora de preservar a vida é agora, é preciso juntar todos que possam contribuir. Aliás, eu até mandei para você, o Jornal Estado de São Paulo hoje publicou quatro páginas de propaganda da Prefeitura, muito pouca informação e muita propaganda. Então, o senhor Bruno Covas, que o maior programa dele até agora foi abrir covas, porque agora anunciou a abertura nos tem quantos mil covas, ele já está preocupado em evitar as mortes, mas ele está gastando agora para, tudo bem, tem que abrir covas, mas gastar dinheiro com propaganda em jornal nessa altura do campeonato, não tem jeito de fazer a comunicação de outro jeito, Donato? O que você acha? Eu acho o seguinte, eu acho que é mais complexo ainda e mais importante, não é complexo, é mais, precisa de uma atitude de liderança política, que o prefeito não tem tido e a administração tem, eu já disse isso em outras lives, eles, é um problema da saúde, então, está lá o secretário da saúde se matando, ele pode ter crítica aqui ou ali, mas enfim, está ali fazendo o trabalho dele, não é um problema da administração e do conjunto da população, porque você precisaria criar, por subprefeitura, comitês que envolvessem lideranças religiosas, partidos políticos, lideranças comunitárias, você criar um movimento, um movimento que isso ia se contrapor à contrainformação do Bolsonaro, ia se contrapor às fake news, porque cada um está fazendo sua parte isoladamente, mas isso junto é muita coisa, isso poderia estimular, por exemplo, cooperativas regionais para fazer máscara, para fazer material de proteção individual, porque surge uma iniciativa aqui, outra ali, tudo desconexo, ações de solidariedade que são absolutamente necessárias na medida que as pessoas não estão conseguindo acessar os 600 reais, estão passando fome, a gente precisaria coordenar isso tudo, precisaria de uma atitude de liderança política no sentido mais nobre e amplo da palavra, de mobilização social, e isso a gente não vê, não vê nada, a subprefeitura continua tapando o buraco, continua fazendo a coisinha dela lá, cortando o mato, não tem um processo político nas regiões, e evidentemente teria que ter na cidade toda, mas o vírus e a vida das pessoas está nos bairros, então você precisaria dialogar nesses territórios, e isso não tem acontecido, a gente tem cobrado muito isso do prefeito, porque os países que inclusive enfrentaram com alguma capacidade, eu estava vendo, mesmo em Wuhan, bom, é outro regime político, outra situação, mas tinha comitê de rua, para poder as pessoas serem orientadas, serem amparadas, porque as pessoas precisam ser amparadas, tem muita dúvida, então, isso precisaria, e você seria a fonte de você captar rapidamente qualquer problema na comunidade, começou a ter muita gente com um determinado tipo de problema, começou a ter suicídio, suicídio, por exemplo, começou a ter coisas desse tipo, o Glau Carbix, que é nosso amigo, é cientista social, ele montou, ele e outros cientistas, um observatório, na verdade, um grupo de pesquisa solidária, que a gente está até colaborando, e um dos aspectos da pesquisa é como chegam as políticas públicas na ponta, porque uma coisa é você falar, vou dar 600 reais para 50 milhões de brasileiros, está chegando? Não está chegando? Ah, vou dar um milhão de cesta básica, chegou ou não chegou? Como é que está o processo de isolamento social? As pessoas estão circulando ou não estão circulando? Enfim, para isso, a gente precisa ter um processo de mobilização social que não está tendo. E agora, Donato, claro, eu acho que nós estamos vivendo um momento talvez mais difícil, porque as pessoas estão cansadas de fazer a quarentena, a economia está parada, as dificuldades aumentando, e nós estamos num momento crítico. Então, se você não tiver um sistema de comunicação mostrando às pessoas o que elas têm que fazer, e como elas têm que superar a crise, em um esquema de apoio financeiro, a gente vai ter uma dificuldade muito grande. A gente fica muito preocupado com isso, quer dizer, que o presidente da República fazendo a guerra ideológica dele, querendo fazer uma revolução bolsonarista contra a esquerda, contra todo mundo, e o povo nessa situação que está vivendo. Nós conseguimos 600 reais e muita gente conseguiu receber e está, enfim, levando a vida, mas não é só isso, nós precisamos garantir que haja a preservação da saúde, essa é a preocupação que a gente tem agora, né? Bom, a conversa está boa, mas nós precisamos ir concluindo o nosso papo aqui, já passaram mais de 150 pessoas, tem muito comentário, está bem legal a conversa, eu queria que a Clara fizesse a sua consideração final aí para a gente ir se despendindo da nossa audiência aqui, e antes da Clara falar, só avisar que amanhã a gente vai ter um tema conectado naturalmente com a crise, mas um pouco diferente, uma abordagem diferente, nós vamos trazer o historiador José Luiz Del Roio, que vai falar da gripe espanhola de 1918 na cidade de São Paulo, que foi uma pandemia que matou milhões de pessoas e que matou milhares de pessoas na nossa cidade, quais as lições que a gente pode ter daquele momento, porque as polêmicas são parecidas, é curioso, cem anos depois é o isolamento social, que foi a estratégia, gente inventando remédio que não funcionou, pressão de empresários e de industriais da época para que os trabalhadores fossem trabalhar e isso gerou um colapso aqui na cidade de São Paulo e a gente vai falar disso amanhã às 18 horas com o Del Roio. Mas, Clara, suas palavras finais para a gente se despedir da nossa seleta audiência. Ah, eu acho que para concluir com o mesmo que a gente começou, né, que eu acho que cuidar da vida e a democracia são duas coisas inseparáveis, a gente perde, quando perde na democracia, a gente perde, perde, perde na educação, perde na ciência, perde na economia, perde em tudo, então, eu acho que nós temos duas brigas que estão juntas aí, né, quer dizer, enfrentar e garantir a democracia, o que é um desafio gigante nesse momento, sempre foi, mas nesse momento com todo mundo, uma parte do mundo confinado, outra parte do mundo lutando para acabar com o confinamento, então, nós estamos numa despesada e acho que cada um de nós, cada uma de nós tem que dar o que tem da sua experiência para colaborar para que isso passe, mas não passe no automático, para que passe para uma melhor, uma melhor e com mais consciência, com mais conhecimento, mais ciência, consciência, conhecimento, solidariedade, entrego. Obrigado, Clara. Zaratini, como teve algumas perguntas aqui sobre a prévia, sobre sua candidatura, você encerra e já fala desse assunto, porque como teve muita gente perguntando. É, nós estamos aí amanhã, amanhã vai ter uma reunião da Comissão de Recursos, né, nós recorremos aí dessa decisão de transformar o diretório municipal num colégio eleitoral para decidir quem vai ser o candidato a prefeito de São Paulo. Então, nós recorremos porque nós queremos a prévia pela internet, né, porque é possível fazer, em São Paulo 99% tem celular, tem computador, dá para fazer, já fizemos todos os estudos e queremos democracia no PT, como também queremos democracia no Brasil, né, esse anjo da morte aí, que é o senhor Jair Bolsonaro, ele que, ele quer a morte do ponto de vista da pandemia, ele quer o armamentismo, que é para ter mais morte e ele quer acabar com a democracia, né, isso não vai prevalecer no Brasil, nós vamos ganhar essa parada, esse cara vai acabar indo embora, certo, vamos restabelecer a democracia no Brasil, mas vai ser com muita luta, com muita luta nós vamos ter que fazer, né, e aí, olha, tem gente aqui que fica agoniada que tem uns Bolsonaro que entra aqui na nossa live, eu quero até agradecer esse Bolsonaro de fazer tantos comentários, porque cada vez que ele faz um comentário, Donato, os caras que acompanham ele vão acompanhando a nossa live aqui também, ele está aumentando a nossa audiência, eu quero agradecer aí o Jair Bonetti, que é um bolsominion, e que está aqui ajudando a gente, né, participando da nossa live, continua assim, Jair, firme na luta, hein, divulga a nossa live aí para o seu pessoal, tá bom? Clara, muito obrigado aí da sua participação, valeu, e vamos voltar outras vezes aqui, hein, tá bom? Beijão. Obrigado, Zaratini, obrigado, Clara, e obrigado a todos que participaram aqui da nossa live, foram centenas de pessoas, muitos comentários, amanhã a gente está de volta às 18 horas com Del Roio e a gripe espanhola de 1918 na cidade de São Paulo, muito obrigado a todos, boa noite, cuidem-se, quem puder, mantenha o isolamento social, fique em casa e siga todas as orientações das autoridades sanitárias responsáveis, lave as mãos, use álcool em gel, saia com máscara, enfim, vamos nos proteger, que isso vai fazer com que a travessia seja a mais rápida dessa crise. muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado.